Eu tenho que responder à SMS da Adi. O que é que faço? Tranquilo. O quê? Envie-lhe um emoji. Ok. Tranquilo. Bem-vindo ao mundo secreto dentro do telemóvel. Bomos emojis como eu vivem e trabalham. Aqui, cada um de nós faz a sua cena e temos de arrasar sempre. Mensagem a chegar! Temos um pedido de pá. Ah! Quem? Eu! O que é que ele está a bater? Ele está com a cara trocada! O que é esta cena? Tenho de mandar arranjar o telemóvel. Só de Pictures Animation apresenta. Isto nunca tinha acontecido. Agora o Alex fez uma marcação para formatar o telemóvel. Se o Alex limpa o telemóvel, o nosso mundo vai toda a vida. Eu não vi que costas a isto. Fiz um mega disparate, mas vou resolvê-lo. Este verão. Eu acho que temos uma solução. Só temos de chegar onde nenhum emoji chegou antes. Há cláu? Conheço um atalho através das apps. Mas nunca saímos da nossa cidade. E vou enviar bots atrás de todos. Três grandes amigos. Que lugar é este? O melhor lugar sempre. Um. Candy Crush. Nunca mais como gomas na vida. High five. Não faças isso. Não te atrevas. Já lá esteve uma vez. Fireball! Uma aventura épica. Temos de distrair os bots. Que boa ideia! Grande da boca. Já não temos tempo. O telemóvel vai ser tempo. Temos de adivinhar a password principal. Acesso não autorizado. Isto pode demorar. Espera, o quê? Acesso não autorizado. É claro. Já se deve. Vamos ter de sair a dançar? Toda a gente consegue dançar. Vês? Eu não... Prefeitamente em 3D. Prefeitamente em 3D.